o vídeo novo se iniciando agora na área toma aqui olhando para casa Maroma 2.0 tá bom dá para ver o que tá sendo construído o que já foi construído o tec em cima vou lá olhar como é que ficou depois da chuva tiraram o piso né vamos ver se colocou manta choveu para caramba ontem aqui em São Paulo na verdade é uma chuva de verão né chovendo muito acabei de acordar vamos fazer aquele cardio em jejum aquele treinozinho de abdômen em jejum para estar no carnaval Fideriza no comentário tem Toguro falando que iniciou a dieta e realmente iniciou a dieta tem like Fideriza Félix acabou o Ei da casa Maromba tô levando um ei zeradinho aí ó isolado três vestes Nutrition tá junto com a gente apoiando o Toguro e vamos já vai vim cor nova na xj viu Félix eu vou levar hoje lá na casa Plus Art vai vim cor pesada aí vamos lá ver que cor dos caras vai meter e atualizar para vocês aí como é que tá ficando a casa aí eu já tá colocando a manta discutindo lembrada nossa dinheiro ali aí ó e a grudou a manta quer dizer que hoje já não vaza mais pai quase caiu a casa ontem né né não viu nada ó eu vi gravei pa é grudou isso aqui ó ó ó a o Cuidado só vaza menos vai de novo o duvidão é notável e olha esse cano aqui e aqui no cano para fazer um é a verdade e e os caras tão fofocando tá vendo tá vendo sem desespero com o pé no chão tá vendo tá gravando pai os caras tava falando em piscina pai olha porque parece uma piscina em outro lugar é o sonho e lá tá com 86 lá dentro da banda vai com o porcelanato que eu vou comprar para minha obra tá barato o preço tá bom vou usar lá na cinza para onde 22 reais na piscina mas aí quadradão quadradão 60 por 60 é lindo para aqui fica bem mais bonito que o outro mais fácil para limpar e aí eu vou dar eu vou comprar hoje já vou comprar para fazer e atualizando faço o cartãozão parcelar a nossa parcela tudo vai poder parcelar o parcelo vamos indo eu ainda vou apresentar para vocês só legal bonito hein vou treinar tô em jejum ainda e é isso e já tem janela achei muito fechado então vocês acham que eu devia meter outra janela lima achei muito fechado hein gente viu e vocês lá ó o pai vai fazer boa hein pai em canamento aí é ó bom tem que tirar fotô quando furar o aí e aqui ó a avó colocar um enganamento aqui também já a gente é braba a janela aumentou e a janela aumentou legal atualizar pra vocês, vocês que acompanham tem muita gente acompanhando realmente aí, curtindo olha só, achei esse quarto aqui olha esse vento vou ver, opa, só de boa aí tá bem? vou ver aqui essa janela, se eles deixam fazer uma janela se eu vizinho deixam fazer uma janela aqui top essa visão deu certinho a janelinha já tá pronta, olha deixa eu ver o reboque total aqui tá vindo você tem uma missão, pai vai lá na Santa Efigênia, vamos acordar os cholas vai os três e vamos ganhar pra casa maromba, né o que eles precisam, eles querem um microfone, eu quero a GoPro vai lá, fala que é doutor Gouro e vida que segue, trampando aí trampando vamos lá acordar os cholas? só ir no caldinho bom dia, meus queridos só o meu gosto pra ver e aí, pai, só estudando aí estudando na plataforma, né, pai que brinquedo, o nome que você achei? vai, eu confio no brinquedo e no DN também eu confio no DN porque ele tá comigo, né, pai? é eu vou arrumar ainda, pai, relaxa relaxa pai, você não ia trazer um conteúdo novo pra nós aí? não tá vendo nada? procurando aqui, pô procura essa aqui, não acha? tô ativando mas não é moleza tá vendo, né? não é moleza, né? não é fácil a galera acha que é fácil e a galera acha que é fácil pegar sete vídeos num dia a galera acha que é fácil não é moleza, pô o cara solo já não é fácil fazer tá quanto esse dia aqui? tô uma semana uma semana não é moleza, pô não tô te criticando, mas não é difícil trazer algo? não, é difícil porque não é só a criatividade que depende de ti depende do ambiente um monte de coisa depende do quê? criatividade depende de outras pessoas depende se a pessoa vai querer ou não então, às vezes, a galera fala pô, o teu goro meter uma casa maromba, ela é fácil é fácil, pai? não, não é fácil, mano porque, tipo não é porque tem um monte de pessoa aqui que ele vai chegar e vai gravar qualquer coisa entende? porque senão fica um conteúdo monótono e tem que trazer coisas novas isso aí, pai isso aí só vai, pai o papo acabou ali, hein? vou mandar mensagem pra eles aí a galera chegou junto a galera, a casa maromba tava caindo tava metendo água aí, ó caindo água esse problema aqui vai acabar, velho vai acabar, vai acabar vai acabar tá vindo casa maromba 10.0 esses problemas vão acabar solução tá vindo chega aí acorda aí agora não, primeiro não, eu acordo vem cá, abre aqui porra, a vida tá boa em meio dia acordado dormindo? o que que você pegou minha chave e não devolveu? que chave? não peguei tudo faz tempo faz tempo vai ali agora e faz uma chave pra mim peraí que ele, ó eu? é você, tá fazendo o que aí? tô com medo acabei de acordar acorda agora, boa acorda vagabundo, bora levanta, acorda vai ali na Santa Efigênia ganhar umas peças de PC ou divulgação correr atrás falar que eu sou o Beto Tuber tem um canal no YouTube quero fazer live quero ser stream e desenrola lá quero que você me traga uma GoPro 8 o que mais que você precisa um microfone o que mais? outro PC outro PC isso, a parceria quero que você e o seguinte é um vídeo postola já fechou? tem uma câmera ali e quem vai gravar é você sério? bora, né? tranquilo e quem vai editar é você tá fechou, Beto? não sei onde você vai editar quero que você bora, bora, bora fechou vou pegar a câmera ali pra vocês toma ali que eu vou te ensinar a gravar então você cancelou a missão cancelou a missão da chave vai a missão gravar inicia o vídeo aí como é que foi? fala galera do canal tchau, eu voltei voltamos com tudo o meu vídeo se iniciava sou irmão da Jéssica tá ali tá lá? não, eu não gosto perdeu o emprego, foi? não, cara, tá de férias ah, tá de férias e você é perigo da Jéssica, né? não oxi eu é com a fonte agora é bem assim tá perto, né, cara? partiu? vamos lá, bode bora, vou pegar a câmera vamos pegar a câmera ali olha o seu tênis, pai olha o seu tênis? é, vai, social, né? não, tem que ir formal, né, pai? pra chegar na surpresa e conversar bora, bora, bora olha o seu tênis vai tomar banho toma banho que tá fedido primeiro treino tá pago 11h50 da tarde academia redfit foi abdômen e cardio hoje vou ter que dormir mais cedo amanhã vou estar na rádio 97 com o Jimmy Soler DJ Eletrônico trocar mais ideia com ele só vou atualizar pra vocês o horário certinho academia redfit bora galera, o que chegou pra nós aí pra sair nos clipes, né? óculos primeira linha eu deixo bem claro aí que não é um óculos original porque nem fabrica mais, né, os Juliette mas, mano chavoso pra sair nos clipes óculos primeira linha vou deixar a Instagram da rapaziada que mandou pra nós eu que fui atrás, sério não foram eles que vieram atrás porque eu vi a qualidade deles aí primeira linha pra sair nos clipão, mano se quiser uns Juliette Monstro aí várias cores chama a rapaziada da Fonte SP e já mandam ô, vim pelo Toguro, pá tem desconto, pá isso aqui é dos DN eu particularmente isso aqui, mano é meio tcholo isso aqui, né não, pá? é é meio, mas o DN é viciado nesses óculosinho, pá inclusive ele perdeu um lá na praia e ficou chateadão então eu pedi pra ele também e esses aqui é o meu chavoso o chavosque que vai sair nos clipão pesado aí, ó tamo junto agradecer a rapaziada da Fonte aí, ó mandou pra nós saíram lá de Osasco, né, pá? tem loja física lá também tem loja física chama a rapaziada aí no Instagram no WhatsApp também vou deixar aqui o WhatsApp deles e fortalecer nós o clipão galera se não existe sorte também não existe azar mas não ligo, véi só a B.O., mané a gente bateu no carro o Toguro bateu no carro pega a visão a F da Ré aqui mas também o cara para o Golf na porta da minha casa, véi ele tipo não ralou não bateu ele ralou, né não sei se esse raladão total aqui, ó não sei se é isso tudo aqui, ó não sei o que é, véi o cara, pô deixa o Golf T.S. aí na minha porta, pá aí eu saí trouxão traidão correria total para o cardio minha vida é muito tipo assim eu não sou empresário dono de bilionário trilionário, sabe mas eu meus horários é meio louco então eu peço até desculpa para você que vem até minha porta eu não recebo ninguém em casa questão de segurança e questão de tempo tipo, se eu saio para a rua já tenho que fazer alguma coisa então que nem hoje na academia, né eu tenho que vir aqui porque eu vou fazer uma parceria aqui tive que receber uns óculos parceria toda mano, correria aí eu estava saindo correndo o cara, ô mano fiz uma música para você e tal aí eu falei mano, manda para o Proveso que ele resolve palma seu atos mas o cara ficou meio pá porque eu estava na correria e era uma música para mim e eu falei cara, o que eu faço? e eu fico nessa dúvida caralho dou atenção aqui perco o compromisso aí se eu não dar atenção sou mala mas se eu perder o compromisso sou atrasado e se eu não der compromisso eu já acordo tarde e por aí fica essa dúvida infernal, né os caras estão entrando ali em casa por que, pai? por que com a fita? a tartaruga está ali, eu acho rapaziada vou finalizar esse vídeo falando que a Casa Maromba tem um puta potencial de ser uma casa referência em questão de sonhos em questão de seria um um instituto X-Men aí onde eu seria o Xavier e eu teria alunos pessoas que realmente queriam evoluir hoje o Tuguru vive de rede social hoje o Tuguru aprendeu e sabe todas as artimanhas de ser uma pessoa normal e conquistar e ser uma pessoa de rede social ser uma pessoa de mídia além disso, galera hoje eu cuido de mentorias eu nunca falei isso com vocês mas eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu dou mentorias para empresas empresários onde eu pego a empresa o cara me fala todo o trâmite dele de marketing e eu cuido dele uma das empresas é a Academia Redfit a outra empresa é a Ibitv estamos com ele desde o zero e hoje eu sou mentor do dono do canal da Ibitv sou mentor da Redfit sou mentor de mais dois parceiros e tem mais uns 30 ali que a gente está fazendo uma mentoria menor até mesmo por causa do valor então eu tenho um dom de ver algo e poder potencializar são poucas pessoas ou são poucos negócios que dão certo do jeito que eu penso você olha assim e fala mano isso aqui vai estourar pô esse cara aqui tem potencial pô essa pessoa aqui vai então todas as pessoas que estão ali na casa apesar de todos os erros apesar de bagunça tudo eles têm um grande potencial em rede social eles têm algum potencial que eu vi que minha áurea da dona Amélia viu então se vocês acham que ninguém ali tem potencial todos ali tem potencial sabe e eu busco uma casa maromba em 2021 totalmente diferente no final de 2021 eu vou mudar né eu vejo a casa maromba um puta potencial de ser uma casa maromba num lugar melhor diferente não aqui na quebrada diferente tipo no condomínio fechado com piscina e tal mas com pessoas diferentes pra gerar um conteúdo aí sim é gerar conteúdo por enquanto casa maromba do jeito que tá aqui é pra ajudar pessoas pessoas com dom pessoas que querem alguma coisa apesar de vocês acharem isso e aquilo esse vídeo vai ser casa maromba precisa de mudanças hoje eu vou falar com a galera eu vou ter uma reunião e eu vou deixar tudo certinho e vou falar essa reunião pra vocês aqui vou tentar gravar pra vocês reunião casa maromba e vocês eu vou perguntar pra galera vai ser legal reunião casa maromba tamo junto e casa maromba precisa de mudanças é nóis eu vou